É isso aí pessoal, domingo 22 de junho de 2014, esta aqui é a Praça da Independência no Gonzaga em Santos. Uma praça famosa, onde é palco de muitas comemorações, ali adiante vemos, olha lá embaixo ali, o Shopping Park Balneário e o Hotel Balneário também. É isso aí pessoal, domingo de sol, temperatura agradável, comecinho de inverno aqui em Santos. Grande abraço e até a próxima.